O Max tá marcando aqui. Ei, Max. Bom, na tarde de hoje a gente ganhou informação da comunidade através do 190, que é um local já conhecido das guarnições aí, da polícia militar, pela traficância. E que nesse local havia masculinos com costas de arma de fogo, bem como traficando drogas. Então, de pronto, a guarnição deslocou até o local e foi abordado. Dois menores na frente de uma residência, no bairro Pinheirinho. Em busca pessoal foi encontrado com os dois menores, um pouco de crack com cada um. E dinheiro também, dinheiro fracionado, característico do crack. Em sequência, no bairro da residência foi encontrado mais uma porção de droga. Com isso foi acionado o canil, que deslocou até o local. E em buscas contínuas na residência foi encontrado no teto da casa, mais dois torrões de maconha, que equivalem a um tijolo. E bem como duas armas de fogo e um simulacro, que precisava tudo de uma sacola no telhado da residência. Perto de que região isso, soldado? É no bairro Pinheirinho, próximo à saída ali do... no final da São Pedro. Perfeito. Agora foram entregues ao delegado? Como é que funciona? Isso. Então, os menores foram conduzidos à CPP, bem como as drogas e as armas, né? Aí foram encaminhados tudo para a CPP para procedimento. E eles já têm algum histórico aqui? Sim. Os dois já têm histórico aí para o tráfico de drogas. Perfeito. Muito obrigada. Tchau.